Transcrição e Legendas Pedro Negri Discutido, bastante discutido aqui durante o dia E está virando, na verdade, uma verdadeira esquizofrenia Para os líderes de TI Lembra muito aquela questão lá do bug do milênio Que todo mundo precisava, queria E ninguém sabia por onde começar, o que fazer A gente vai tentar evoluir aqui sobre alguns temas E chegar à conclusão Se isso é uma tendência, se é um modismo Ou se é uma necessidade Quando a gente olha essa foto aqui Que alguns já devem conhecer de 2005 para 2013 A gente vê quanto a sociedade evoluiu Em termos de quantidade de dispositivos móveis Se você hoje olhar Num restaurante, se você hoje for num show Você vê que as pessoas, todas elas Estão com o seu smartphone filmando, fotografando E isso faz com que A gente comece a discutir vários Vários pontos da sociedade O que está sendo modificado, o que está mudando Quais são as grandes necessidades Formas de interação Como é que eu expondo meu produto, como é que eu expondo meus serviços E a gente vai dar uma navegada sobre alguns itens Sobre o que acontece hoje nesse mundo digital Inteligência artificial é um deles O Romeu falou um pouquinho da DASA sobre o Watson Então você vê aqui o Watson Sendo utilizado na parte de saúde Na parte de diagnóstico O hospital Mãe de Deus Lá em Porto Alegre já utiliza Para análise de diagnóstico No meio jurídico Análise também de parecer Já sendo muito utilizado Interigência artificial sendo utilizada também Em mercados Para conhecimento desse mercado Você vê veículos autônomos também Já é uma realidade Dentro de veículos autônomos Você vê também veículos elétricos Muito utilizado também Sendo discutido a questão de consumo de energia Sendo discutido Baterias elétricas Você vê ainda na parte de impressão 3D A impressão bioartificial Que já utiliza a gordura do próprio paciente Para a redução do processo de rejeição Esse aqui é um coração Que foi impresso em impressão 3D Na impressão Na parte também de prótese humana É um caso real também brasileiro Você vê na indústria automobilística Não só na parte de criação de protótipo Ou na indústria de forma geral Também na parte de produção de peças Aquela peça que antes era importada Era fabricada lá na China, por exemplo E tinha dado no processo de logística Para trazer essa peça Até o processo produtivo Agora ela é produzida e impressa Na própria localidade Esse aqui é um case Foram 10 casas impressas na China Em 24 horas Também desafiando o processo de construção Na parte de logística e transportes Você vê o Uber Já foi citado aqui várias vezes Como grande case de transformação Acho que o Uber Todo mundo acaba citando o Uber Como um case de transformação Não só na parte de cargo Mas também na parte agora de transporte O Uber Air Na parte agora também de cabotagem Além de cabotagem Também tem um projeto sendo testado De navios autônomos Para transporte de carga Em locais onde você tem risco A tripulação ou a população do navio Estudo que diz que Em 2020 Teremos mais de 10 milhões De drones Sendo transportados Sendo utilizados Vai chegar o ponto Que a gente vai pedir a pizza E a pizza vai chegar em casa Através de um drone Já tem isso Já sendo feito Com veículos autônomos Nos Estados Unidos Sendo testado Inclusive agora Na parte de transporte De órgãos Foi testado aqui no Brasil Um case nesse caso também Na parte de dinheiro Sistema financeiro Blockchain Citado aí no mercado financeiro Sistema financeiro Mas também sendo utilizado Para outros mercados Na parte também de healthcare Na parte de saúde Prontuário eletrônico Blockchain Novos negócios surgindo Bancos que hoje Não tem nenhuma Nenhuma agência física Desafiando todo o sistema financeiro Bancos que até então Tinham conceitos de agência física Hoje em dia Você consegue resolver tudo Dentro de um aplicativo mobile E de novo Questionando esse modelo Talvez mercados Que até então Eram inatingíveis No caso da África Hoje o sistema financeiro É todo baseado Em soluções mobile Internet das coisas Em que antes A gente tinha uma Era o que? Eram redes centralizadas Agora você tem o que? Você tem agora Redes centralizadas Anteriormente Eram computadores centralizados Redes centralizadas E agora são coisas Conectadas com coisas Novos mercados surgem Geladeiras agora vendidas Como serviço Quem já imaginou A geladeira sendo vendida Como serviço? Por quê? Porque agora ela sabe Quais produtos Têm na geladeira Qual a validade Qual o vencimento Qual o ponto de reposição Ele já conecta Direto com o meu fornecedor E ele já me repõe O meu produto Wearables Cada vez mais Também presente Na nossa realidade Esse aqui é um Wearable comum Outro wearable comum Agora que vem Você veste as crianças E você consegue Reduzir a mortalidade infantil As crianças morriam muito E ainda morrem Porque elas ficam de bruço Elas se engasgam Sentem falta de ar E acabam falecer Isso aqui é um case Também nacional É a Ventrix Que tem o baby hug Que você veste E ele Diz se a criança Está de barriga para cima Está de lado Se ela parou de respirar Se está com febre Se está chorando E etc O wearables também Que você agora faz tatuagem O wearables que você Também implanta Subcutâneo E ele vê a tua glicemia Ele vê a tua temperatura Corpórea Análise proteica E por aí vai Na parte de alimentos Agora é a biofabricação Em que você produz carne Você produz couro Sem ter nenhum animal No pasto E fica aí O que esses buzinhos Vão fazer daqui para frente A grande pergunta E vamos lá Nesse novo mundo Começa a surgir o que? Uma geração de silo Stay younger or longer Quer dizer Pessoas agora com mais idade Pessoas agora com um tempo De vida maior Exigindo novos produtos Consumindo novos produtos Tem agora no caso Uma startup Que o serviço dela É oferecer acompanhamento Para pessoas idosas Em momentos de viagem Em momentos de lazer Novas estruturas familiares Os DINCs Que você tem o que? Receita dupla Faturamento duplo E sem filhos Você tem ainda Novas estruturas ainda Em que para alguns É preconceito E para outros São oportunidades de negócio A relação emprego Também está mudando Agora a relação Ela pensa em propósito São as carreiras Lego Em que você Não mais está ligado Eu não quero mais ser Um diretor de TI Daqui a algum tempo Talvez eu queira ser Um consultor sênior Que vai me divertir Talvez no processo fabril Montando talvez games Montando alguma coisa Que me dê prazer E aí? Tendência, modismo, necessidade Vamos lá Vamos avançar mais um pouquinho Na transformação digital ainda 41% das empresas Estão encarando Uma disrupção significativa Na sua indústria 54% Nas operações de TI 42% Estão esperando Ou planejando Uma transformação digital No próximo ano E com isso O que acontece? Uma mudança radical Na indústria Na estratégia de negócio E novos produtos E serviços surgindo Novos mercados surgindo Novas oportunidades E com isso O que? A sociedade vai se transformando Aquilo que eu fazia antes De uma forma Eu não faço mais hoje Aquilo que eu fazia Talvez algum tempo atrás De buscar emprego Comprando classificado De domingo Abrindo classificado E cortando Ou circulando Uma oportunidade de emprego Hoje acho que mais ninguém Faz mais isso E também a partir daí Começa o que? A gente já falou Sociedade exponencial Quer dizer Era uma sociedade linear E agora passa o que? Sociedade exponencial As coisas começam a crescer Surgir De onde você menos espera Produz que até então Você nem imaginava Te desafiar Agora ele surge Do teu lado E simplesmente Eles rompem A tua indústria Rompem o teu negócio E com isso Empresas que até então Eram estabelecidas Consolidadas Literalmente desaparecem Mesbas, Cias, Kodak, S E tantas outras mais E vamos lá O que que te falou aqui? Será que eu transformar A minha empresa digital É simplesmente colocar Dentro de um aplicativo mobile? Será que é isso? A experiência do usuário É o principal ponto Ela ali é percebida Na verdade A tua empresa E ela está apoiada Em três grandes pilares Pessoas, tecnologia E processos Quando a gente olha Por exemplo Uma empresa em telefonia móvel Ou TV a cabo Sem citar nomes aqui Eu acho que Acho não Eu tenho certeza Que eles pecaram Em um daqueles pilares ali Que para mim aqui São pessoas Se você ligar hoje Para um call center De uma telefonia móvel Você tem vontade Literalmente De arrancar os cabelos E quem não teve Essa experiência? E olhando aí O Klaus Schauber Que é o CEO Do Fórum Econômico Mundial Ele tem essa frase Que também aqui Já é bastante divulgada No mundo novo O peixe grande Come o peixe pequeno Mas é o peixe rápido Come o peixe lento E aí fica a pergunta Transformação digital Inovação É uma tendência Modismo Ou necessidade Obrigado pessoal Valeu